Então, pessoal, vamos à terceira parte do conceito de direito processual. Nós vimos até então que o direito processual é o ramo do direito público, que estuda e regulamenta. Agora vem a terceira e última parte, o exercício pelo Estado da função jurisdicional. Bom, a primeira parte, o primeiro aspecto dessa terceira parte do conceito é uma referência em relação à primeira parte, que é a presença do Estado. Então, o direito processual é um ramo do direito público que estuda e regulamenta o exercício da função jurisdicional pelo Estado. Então, nós vemos que o Estado está presente nessa relação jurídica, o que vai nos remeter à primeira parte do conceito. Direito público, uma relação jurídica de natureza pública, porque o Estado está presente, o primeiro elemento, que deve ser necessariamente conjugado com o outro elemento que nós vimos. Além do Estado estar presente, ele exerce também, nesta relação jurídica, poder de império. Não vamos superar essa parte. Direito público que estuda e regulamenta o exercício pelo Estado da função jurisdicional. Então, o mais importante de todo o conceito, na verdade, claro, todas as outras partes são importantes, perceber o que é considerado direito, a distinção de direito público-privado, se é que ele existe, a compreensão do direito como ciência, direito processual como ciência e como ordenamento jurídico. Mas, o mais importante de tudo é compreender que todo o direito processual existe para permitir ao Estado que exercite uma das suas funções primordiais, que é o exercício da função jurisdicional. Então, o primeiro ponto é perceber que o conceito fala em função jurisdicional. Por que se fala em função? Porque a gente deve remeter lá à introdução, ao estudo do Estado, à teoria geral do Estado, em que pese existir, a gente sabe, a teoria que vem lá desde Montesquieu da tripartição, entre aspas, dos poderes, mas essa compreensão, essa terminologia, ela é um tanto equivocada. Na verdade, não se fala em três poderes do Estado. O Estado, ele é único. E como o Estado é um só, ele tem um único poder. E o que se subdivide, uma compreensão, uma utilização, uma terminologia muito mais técnica, é falar, então, que o Estado se divide em diversas funções. E aí, hoje em dia, o estudo mais avançado diz que até essa teoria de tripartição das funções, ela já está superada. Já se fala, inclusive, o professor Carlos Saldanha, em esa participação, que nós teríamos, então, o Estado dividido em seis funções distintas. Mas vamos ficar com o básico, às vezes, menos é mais. Vamos ficar na teoria de Montesquieu da tripartição. Tripartição não de poderes, tripartição de funções, porque o Estado é um só, e como sendo um só, ele é um único e indivisível. É corriqueiro, se ouvir falar, em sede doutrinária, que o Estado é um único e indivisível. E, por consequência direta, assim também seriam os seus poderes. Então, o mais correto, então, é falarmos em tripartição de funções. E aí, uma das funções do Estado, além da legislativa e da executiva, claro, é a função jurisdicional. E é para isso que serve o processo. Nós veremos, no estudo da teoria geral do processo, como um todo, nas diversas aulas que nós teremos para frente, que a teoria geral do processo, ela se destina ao estudo, basicamente, de três institutos. Que três institutos seriam esses? A ação, o processo e a jurisdição. Mas o importante é se compreender, e percebam, não é o termo processo que está na conceituação de direito processual, nem o termo ação. O que se situa, do ponto de vista da teoria geral do processo, no conceito de direito processual, é o termo jurisdição. E isso tem um simbolismo muito grande. E tem uma razão de ser, não meramente simbólica, ela tem mesmo uma razão de ser do ponto de vista jurídico. Por quê? Porque todo o direito processual, ele se destina a permitir ao Estado o exercício da jurisdição. Então, o principal instituto do direito processual, também, por consequência direta, da teoria geral do processo, é a jurisdição. Então, percebam, existe o Instituto Autônomo da Ação, também existe, claro, do processo, mas todos esses institutos são relacionados com a jurisdição. Então, para que serve a ação, muito rapidamente, muito ano passando? A ação serve para retirar o Estado Juiz da inércia. Nós veremos, inclusive, que a inércia é uma característica peculiar da jurisdição. O Estado Juiz não pode sair por aí julgando por sua própria vontade. Ele precisa ser, então, provocado. E como é que se dá essa provocação para que ele seja retirado da inércia e lhe permita, ao final de um procedimento, um processo, prestar a jurisdição? O que retira o Estado Juiz dessa inércia é o direito de ação. Nós veremos que o direito de ação não se esgota nessa atividade inicial de retirar o Estado Juiz da inércia, mas, inegravelmente, essa é uma das suas principais funções. O direito de ação serve, então, para tirar o Estado Juiz da inércia, permitindo-lhe o exercício da jurisdição. Percebam, o conceito desse instituto base lá no direito processual, direito de ação, que, inclusive, tem garantia, é previsto constitucionalmente, no nosso ordenamento jurídico, vejam, senhores, o artigo 5º, inciso 35, que diz que é inafastável, a inafastabilidade da jurisdição. O Estado não pode proibir o cidadão de ir a juízo pleiteando o exercício de um direito seu. Então, esse instituto é fundamental para a ciência do direito processual, o direito de ação, ele se relaciona, a sua razão de ser, na verdade, é permitir ao Estado o exercício da jurisdição, a figura principal da jurisdição. Do mesmo modo, se dá com o processo. Então, o Estado, o ato inicial seria o exercício do direito de ação, pelo interessado, para que o Estado juiz, lá no final, preste jurisdição. E o que une um ponto ao outro? Esse exercício do direito de ação, iniciando, então, essa atividade do Estado, e o final, o ato final do Estado, que é o exercício da jurisdição. O que une, então, um ponto ao outro é o processo. E aí, o processo, eu sempre digo isso em sala de aula, o processo deve ser visto, então, como um instrumento que se coloca a favor do Estado para o exercício da jurisdição. E daí vem a tão famosa teoria da instrumentalidade do processo, daí vem dita pelo professor Cândido Rangel de Namarco. O processo, ele não tem uma autonomia, ele não tem uma razão de ser que se esgota nele mesmo. Ele existe, na verdade, para permitir ao Estado o exercício da função jurisdicional. Pronto, está demonstrado. Além da ação se relacionar com a jurisdição, também o processo se relaciona com a jurisdição, sendo desta seu instrumento. Eu sempre digo que o processo está para o juiz, assim como o bisturi está para o cirurgião. O cirurgião, para o desenvolvimento de sua função, da sua atividade princípua, que é a intervenção cirúrgica no corpo do paciente, ele precisa do bisturi ou de outros instrumentos que ele tem ali para permitir chegar até o seu destino final. Do mesmo modo, o Estado a juiz, por meio do seu agente central, que seria os juízes, eles precisam de um instrumento. Que instrumento é esse para o exercício da jurisdição? A sua função final é exercer a jurisdição. Mas ele não pode fazer isso se não tiver um instrumento que lhe permita isso, um instrumento apto. E esse instrumento é o processo. Então, o mais importante é perceber que o instituto central do direito processual é o exercício pelo Estado da jurisdição. A ação se relaciona com a jurisdição, o processo também se relaciona com a jurisdição. Já houve mesmo um processualista, um emérito processualista, o professor Juan Monteiro Roca, que defendeu, então, já que o principal instituto do direito processual é a jurisdição, vamos parar de chamar de direito processual. Vamos chamar, então, de direito jurisprudencial ou jurisdicional. E aí, em que pese ele ter até um acerto, fazer sentido o que ele propôs, isso foi de todo rejeitado pela dogmática processual, porque já é uma expressão que está arraigada na nossa ciência jurídica. Direito processual, ele existe para permitir ao Estado o exercício da jurisdição. Então, o que é isso, jurisdição? Nós teremos um próximo encontro para tratar qual é a compreensão atual de jurisdição. Eu vou dar aqui, nesses últimos minutinhos que nós temos, uma noção geral sobre a jurisdição. Inicialmente, eu vou dizer o que a jurisdição não é. Algumas concepções sobre a jurisdição que estão já superadas. E aí, nós voltaremos a essas concepções no próximo encontro, de forma mais detida. Aqui vai ser muito uma passão, muito rápido, de forma bem resumida, bem objetiva. Já se defendeu que a jurisdição seria a função do Estado de compor conflitos de interesse. A razão principal de ser a função da jurisdição, ela existiria no ordenamento jurídico, o Estado teria chamado para si o exercício dessa função, porque ele estaria interessado em compor conflitos de interesse. Isso já está superado. Isso não está correto. O Estado até faz isso. Quando você tem um interesse, uma pretensão resistida, e você vai ao Estado, e o juiz fixa lá quem é que deve entregar qual bem ou qual quantia a outrem, e ele até está compondo o conflito de interesse, mas ele nem sempre fez isso. Bom, uma primeira observação é que mesmo nesses casos, ele está compondo o conflito de interesse na base da força, do império do Estado, mas quem sai satisfeito é a parte que ganha, né? A parte que perde não tem a sensação de que teve o seu interesse composto. Pelo contrário, ela não queria pagar, foi condenada a pagar e vai continuar insatisfeita. E além disso, nem sempre há conflito. Sempre dou como exemplo a hipótese tradicional, sem base lá, do divórcio consensual. Mas que tenha, atualmente, esse casal tenha um filho incapaz, um menor. Então, se perceba, não há conflito nenhum, não há lide nesse caso. Já se considerou que a lide era o elemento essencial da jurisdição e não é. O ordenamento jurídico, por meio de uma jurisdição que se chama voluntária, nós teríamos aula própria para isso, ele exige que esse ato, que poderia ser considerado um ato negocial entre as partes, elas não querem mais estar juntas, bastaria que elas fossem um cartório de notas e, então, celebrasse lá o termo de solução da relação conjugal que elas tinham, do matrimônio. Então, como tem interesse de incapaz, como tem filho menor, a lei exige que isso seja feito por meio do Estado juiz. E ele vai exercer o que ali? Qual a atividade? Jurisdição. Perceba, vai ser o exercício da atividade jurisdicional pelo Estado, sem que tenha conflito de interesse. Se não tem conflito de interesse, os dois querem se divorciar, como que a gente pode falar, então, que jurisdição, ela se destina a compor conflito de interesse? Isso está equivocado. Uma outra concepção ultrapassada, equivocada, hoje em dia é equivocada, mas essa já um pouco mais discutível, é quem afirma que a função da jurisdição, a razão de ser da jurisdição, é declarar o direito. Aqui nós precisaremos nos aprofundar um pouco mais na próxima aula, mas a compreensão que se tem hoje em dia da função jurisdicional diz que ela não tem por função declarar o direito, mas o contrário, construir o direito. Então, como é que eu definiria essa função jurisdicional? Relembrando aos senhores que nós teremos uma aula própria para tratar disso. Função jurisdicional seria atividade desempenhada pelo Estado quando ele vai concretizar normas jurídicas. A função jurisdicional se destina a concretizar normas jurídicas. E concretização é diferente de declaração. Quando você diz declaração, você está assumindo, acredito que muita gente não se dê conta disso ainda e continua falando em declaração. Quando você está falando em declaração de normas jurídicas, você está dizendo que a norma jurídica já está pronta antes da atividade do Estado juiz. E isso é equivocado. A compreensão atual de direito, essa leitura está equivocada. Por quê? O que o Estado juiz vai usar como base são os textos da lei, da Constituição e diversos outros elementos precedentes judiciais que estão sendo assumidos de forma muito mais explícita no novo CPC. E nós teremos uma aula própria para tratar disso. Na verdade, veremos isso em vários encontros. São vários elementos que o Estado juiz colhe, analisa e, ao final, ele chega a uma conclusão. Ao fazer isso, ele está, então, construindo uma norma jurídica que não é igual, não é igual necessariamente ao texto da lei. Quando você fala em declaração, quando você declara algo é porque algo já está construído antes. E aí, inconscientemente ou não, o operador que diz que a jurisdição declara o direito, ele está assumindo uma posição positivista. Porque é do positivismo a ideia de que a norma jurídica já estaria na lei. E aí vem lá de Montesquieu, mais uma vez ele, que o juiz seria la bourse de la loi. O juiz seria a boca que meramente pronuncia, declara a letra da lei. E aí a atividade do Estado de compor as normas jurídicas estaria toda ela concentrada no legislativo. E isso, hoje em dia, já está superado. Hoje em dia, a dogmática que ganha cada vez mais força e é a majoritaríssima é a que defende um pós-positivismo. Vejam, alguns dizem neopositivismo, mas quando você diz neopositivismo, você está dizendo que é o positivismo renovado, com uma nova leitura. Não me parece que é isso. Parece que o termo mais correto é um pós-positivismo. Porque nós já assumimos os equívocos do positivismo e voltaremos isso num próximo vídeo. O positivismo permitiu, dentre outras atrocidades, Adolf Hitler fazer o que fez, as atrocidades que ele fez com os judeus, de forma legítima, do ponto de vista legal. Tudo o que ele fez, esteve lá, tinha autorização, o beneplácio do legislador. Quando você dizia, então, que a lei era igual ao direito, que a norma jurídica estava toda ela contida na lei, você permitia abusos, assim como o Estado absolutista, que pretendeu ser superado, então, pelo Estado liberal. Então, a própria concepção do Estado liberal, sua principal razão de ser de superação do Estado absolutista para evitar os abusos, ela acabou culminando ali na segunda metade do século, na metade do século passado, entre a primeira, final da primeira metade e o início da segunda metade do século passado, na constatação de que, da mesma forma, podem se cometer abusos. Não mais nas mãos de uma única pessoa, que seria o chefe do poder executivo, entre aspas, o rei, o monarca, todo poderoso, mas agora na mão do legislativo. E aí, nós vamos, eu pretendo demonstrar para os senhores com mais calma nos próximos encontros, que essa não é mais a compreensão que se tem hoje em dia. E aí, é por conta disso que se diz que a função jurisdicional do Estado é concretizar normas jurídicas, não mais apenas declarar. Quando você diz concretização, você está assumindo uma visão pós-positivista do direito. O direito não está contido, encapsulado na lei. Tem vários outros elementos, como a doutrina, a realidade social, diversos elementos que permitem ao Estado juiz, no caso concreto que está sob julgamento, concretizar a norma jurídica. Com isso, nós estamos querendo dizer que a lei não tem importância nenhuma. Ela continua tendo muita importância. Nós vivemos num regime democrático, claro. Só que ela não é o produto pronto e acabado. Ela é um produto significativo, ela é uma anfatura significativa que vai ser utilizada na construção de um produto que pode ser diferente dela. E aí, também, posso trazer aqui para a análise dos senhores a ideia de constituição. A constitucionalização do direito, a submissão das leis ao texto constitucional, já é um indício de que o direito não está na lei. Se a lei for contrária à constituição, ela deve ser evada de nulidade, declarada nula. Então, a concepção positivista me parece estar absolutamente superada. No próximo encontro, eu pretendo demonstrar qual é, então, a visão atual de jurisdição. Passar por vários conceitos, como, por exemplo, a teoria estruturante do direito do professor Friedrich Miller, a constitucionalização do direito, a ideia dos princípios jurídicos. Tudo isso para demonstrar que a norma jurídica, o direito a ser aplicado, não é igual à lei, mas ele deve ser construído, concretizado em juízo. Daí a importância do processo civil, hoje em dia, uma importância ainda mais revigorada. Então, conceito de direito processual é o ramo do direito público que estuda e regulamenta o exercício, pelo Estado, da função jurisdicional. E aí, o que seja função jurisdicional na sua leitura contemporânea, nós veremos nos próximos vídeos que eu vou gravar para os senhores. Bom, foi um prazer, um abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro aqui do nosso curso de processo civil. Um abraço.